Música Só mesmo o tempo pode revelar O lado oculto das paixões O que se foi e o que não passará Inesquecíveis sensações Que sempre vão ficar Pra nos fazer lembrar Dos sonhos Beijos Tantos momentos bons Música A nossa música está no ar Emocionando os corações Música Pois tudo que é amor Parece com você Pense Lembre Nunca vou te esquecer Vou ter sempre você Comigo Nosso amor Eu canto E cantarei Você é tudo que eu amei Na vida Nunca vou te esquecer Só mesmo o tempo pode revelar Música O lado oculto das paixões Música O que se foi e o que não passará Música Inesquecíveis sensações Que sempre vão ficar Pra nos fazer lembrar Dos sonhos Beijos Tantos momentos Tantos momentos Tantos momentos Amém.